Para mim é tudo, na verdade. E também não existe mais diferença em estar fazendo isso em cima de um palco ou em qualquer outro lugar. Porque por um tempo eu pensei que eu precisasse de recursos e das pessoas também. Mas a cada dia que passa agora eu sinto que eu não preciso de nada, na verdade. Só preciso cantar, assim. É importante deixar claro uma coisa, assim. Não existe nenhum tipo de arrependimento da minha parte. Porque o tempo foi passando e não deu mais para ficar buscando no outro, né? Tudo, assim. Satisfação, compreensão, comunicação direta e reta, né? Chega um momento que, justamente por causa da carência absurda que eu sempre senti, assim, eu sou extremamente carente. E... Então... Através dos... Dos tombos e tal, né? Das tempestades, assim... Eu pude perceber que... A melhor jogada mesmo é... Olhar para dentro, assim. Nunca... Nunca... Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo farei Nunca... Quando a gente pede a ilusão Deve sepultar um coração Como eu sepultei Saudade Diga pra esse moço, por favor Como foi sincero o meu amor Como eu o adorei Tempos atrás Saudade Não se esqueça também de dizer Que é você quem me faz Adormecer Pra que eu viva em paz Ainda não se esqueça também de dizer